Música Por meio de uma indicação parlamentar, o vereador Pastor Eliezer está solicitando do deputado federal Jefferson Campos recursos para obras de infraestrutura e investimento na saúde de Tupã. O vereador falou sobre o seu pedido ao repórter Glaucio Tolentino durante a sessão camarária do dia 16 de agosto. As imagens foram feitas pelo cinegrafista Jonathan Barbosa. Durante sessão, a Câmara Municipal aprovou indicação de autoria do vereador e primeiro secretário da mesa diretora, Pastor Eliezer de Carvalho, solicitando ao deputado federal Jefferson Campos recursos para a área da saúde, além de verbas para obras de infraestrutura no município. Recentemente, foi autorizada a liberação de R$ 150 mil para o custeio da saúde, por meio de emenda do deputado federal Jefferson Campos. Hoje nós trazemos uma boa notícia para a nossa cidade, especificamente para a saúde, onde o nosso deputado, o pastor Jefferson Campos, está enviando uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil, e já está na conta da prefeitura esse dinheiro, para que possa ser usado na Secretaria Municipal de Saúde. Ela vem como custeio, ou seja, é uma verba que pode ser usada onde a secretaria tiver mais necessidade, onde a secretaria achar que é prioridade. Nesse momento tão difícil da saúde, então nós temos aí mais R$ 150 mil para que possa ser investido, seja na reforma de um posto de saúde, seja em compra de equipamento, seja remédio. Aí o secretário, nós estamos sentando com ele, analisando, e vendo aonde esse dinheiro pode ser melhor empregado. O parlamentar também anunciou recentemente recursos que serão utilizados para a reforma da Unidade de Saúde da Família do Distrito de Universo. Nós sempre temos um olhar para também os distritos de Tupã, e nós estamos então indicando para que seja feita a reforma daquela unidade de saúde, aonde eles possam ser atendidos lá no distrito, ao invés de ter que vir para Tupã, e está precisando de uma reforma lá desde 2012, que não é feita uma reforma de lá para cá, e realmente está bem precário o prédio, e nós estamos então indicando e pedindo para que seja feita a reforma daquela unidade de saúde para o atendimento da nossa população, que mora um pouco mais distante aqui da cidade. Preocupado com o enfrentamento à Covid-19, o vereador e primeiro secretário da mesa diretora, pastor Elieza de Carvalho, também sugeriu a realização de uma campanha informativa sobre o coronavírus, além de orientações para pessoas que enfrentaram a doença. Nós temos procurado fazer um trabalho em cima da questão da pandemia, pedindo para que o prefeito faça uma divulgação, uma intensificação na divulgação, no tratamento pós-Covid. Hoje nós temos perdido muitas pessoas por complicação da Covid. Ele até passa pelo momento, pelo ciclo dos 14 dias de contágio, mas depois disso daí vem os agravamentos, as complicações pós-Covid. E é preciso realmente que faça uma divulgação, como as pessoas possam estar atentas a isso, para que de repente a pessoa não tenha um derrame, a pessoa não tenha um infarto de repente, e a pessoa pensa que está tudo resolvido e na verdade não está. Então é importante continuar o tratamento pós-Covid. Nós temos falado sobre isso e cobrado também a Secretaria de Saúde, o prefeito, para que esteja orientando e atendendo a nossa população, que muitas vezes não tem a orientação devida. O vereador já havia pedido recursos em nome de Tupan para esse deputado, que ajudou o Tupan com recursos para a manutenção do hospital, em torno de R$ 150 mil, e o vereador volta a pedir recursos para que a cidade tenha verbas para infraestrutura, para a saúde. É muito importante essa parceria entre os vereadores e os deputados, sejam estaduais ou federais, para que a cidade receba sempre verbas, emendas e programas dos governos. Confiram agora os dados atualizados sobre novos casos de Covid em Tupan, a ocupação dos leitos de UTI e enfermaria e o andamento da vacinação em segunda dose. Segundo a nova atualização do Boletim Epidemiológico, nenhuma morte por Covid foi registrada em Tupan nos últimos dois dias. Oito novos casos testaram positivos e 35 suspeitos foram notificados e passarão por exames. O número de casos confirmados desde o início da pandemia chega a 8.959, com a triste marca de 259 mortes. 28 pessoas ainda estão em período de transmissão e a taxa de ocupação dos 15 leitos de UTI está em 53%, com 8 leitos ocupados por 6 pacientes de Tupan e 2 da região. A taxa de ocupação dos 20 leitos clínicos de enfermaria está em 25%, com 5 leitos ocupados, todos por pacientes de Tupan. Com relação à vacinação, a Prefeitura de Tupan concluirá nesta semana o esquema vacinal de pessoas de 40 a 44 anos, portadores de comorbidades e que foram vacinadas com a Oxford-AstraZeneca. A imunização está acontecendo apenas na FEPASA, das 8 às 16 horas. Nesta quarta-feira, a tenda de imunização atendeu pessoas de 44 e 43 anos, que receberam a primeira dose com portadores de doenças crônicas ou cardiovasculares. Na quinta-feira, dia 19, será a vez do grupo vacinado aos 42 e 41 anos e na sexta-feira, dia 20, os portadores de comorbidades vacinados aos 40 anos poderão concluir o esquema vacinal. A Secretaria de Saúde reforça a obrigatoriedade de apresentar CPF e o comprovante de recebimento da primeira dose da Oxford-AstraZeneca. Segundo números do vacinômetro estadual, até amanhã desta quarta-feira, dia 18, receberam a primeira dose em Tupan 47.941 pessoas, o que corresponde a 73% da população. E com a segunda dose ou dose única, foram imunizados 22.660 tupaenses, correspondendo a 34% da população. Lembrando que apenas com as duas doses, a pessoa está completamente imunizada contra os efeitos mais graves da Covid. Nós vimos que os números são positivos para a cidade de Tupan, né? O número de pessoas que contraíram a Covid é um número baixo, em comparação com que há muitos dias foram realizados, mas nós já temos mais de 30 pessoas que estão aí suspeitas e passarão por exame. Então, houve um aumento aí nos últimos dias. Ocupação da UTI, houve um pequeno aumento, mas está em números baixos, se comparado a outros períodos que nós tivemos, e também enfermaria. Então, estamos tendo uma estabilização desses casos. Isso é muito importante, mas precisamos continuar atentos. O governo do estado acabou liberando, de modo geral, o comércio, o funcionamento de bares, restaurantes. Então, existe aí uma preocupação de que a gente não volte a ter novos casos ou um aumento nos casos. E a vacinação está avançando em Tupan. Nós temos ainda menos de 35% da população com as duas doses, que é o que, de fato, garante a imunização. Mais de 70% já tomou a primeira dose e agora nós temos aí, chegou aos 18 anos, então, a Prefeitura está vacinando as pessoas com segunda dose. Existe uma expectativa de que na próxima semana, a partir dos 17 até os 12 anos, seja dada a primeira dose, assim que houver uma autorização para que essa vacina seja oferecida a esses adolescentes. Mas as pessoas com as idades, já entre 40 e 44 anos, já estão recebendo a segunda dose, aquelas com comorbidades. Isso é muito importante para a cidade de Tupan, para que as pessoas fiquem imunizadas. Mas, enquanto isso, não descuide dos cuidados. Máscara, álcool em gel e também evitar aglomerações. Vamos agora à previsão do tempo para Tupan em região com o Gisele Maçoca. Olá, Rogério. Uma massa de ar quente e seco continua predominando aqui na região, mantendo o tempo estável, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar segue com níveis baixos, principalmente no período da tarde. Nesta quinta-feira em Tupan, as temperaturas atingem a máxima de 34 graus, com a mínima de 19 no começo da manhã. Na cidade de Lucélia, o tempo segue ainda mais quente, com sol forte o dia todo e sem nuvens no céu. A noite também será de tempo aberto e sem condições de chuva. As temperaturas vão ficar entre a mínima de 19, com a máxima atingindo os 36 graus. Em Quintana, o ar seco vai predominar nesta quinta-feira, com sol forte e tempo quente. A umidade do ar segue abaixo de 39%. A mínima prevista é de 17 e a máxima vai chegar a 34 graus. Eu fico por aqui, Rogério, e volto amanhã com outras informações sobre o tempo. Espero vocês. Até lá! Encerramos assim esta edição do TV Câmara em Forma. Lembramos que as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, pelo canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri